Liberou ali o cronômetro, apita o árbitro, rola a bola, tá valendo! Pro Pablo Diego, Pablo Diego, Arthur Rezende abriu aqui pro Moacir, vai bater, cruzado, sobra pro Pablo Diego! Meu Deus do céu! Na descida do Jefferson pela ponta esquerda, entrada da grande área, dominou a bola, ao Wagner bateu pro gol, ela foi embora! Mais atrás ao Rodolfo, o Vila tá todo encolhido, tá todo à frente o time do Brusque, a batida do Zé Matheus pro gol, a bola subiu e foi embora! Tá tentando, pode ser na bola parada, Arthur Rezende mandando o segundo pau pro Daniel Amorim pra trás, defendeu o Jordan! Vai descendo o Brusque pela ponta direita, a bola cruzada! Que correu e conseguiu tocar nela, ao Moacir, tabelou com o jogador, o Mateuzinho que girou, bateu pro gol, ela passou a de... Sai de soco, o Jordan tira o perigo, pegou a sobra o Pablo Diego, ajeitando de cabeça ao Wagner, volta pro Pablo Diego, bateu pro gol, ela passou e foi embora! O jogador Tote, Tote a Todinho, Todinho invadiu a área, conseguiu o drible pra cima do Pablo, rolou pra trás, a batida é do Brusque! O jogador Tote, 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 Tote! Tote! Ih rapaz, a fase é ruim, olha o Álvaro roubando a bola do Renato, invade o Álvaro, bateu pro gol! Tote! E fez a catada! Pede ferro ao frente, mas marca muito mesmo. Olha o Vila chegando com mais um chute fora da área do Arthur Rezende. Público presente, 2.318 torcedores, renda de R$ 20.290. Olha o time do Brusque chegando. Presente, 2.318 torcedores, renda de R$ 20.290. Olha o time do Brusque chegando, vai fazer o terceiro gol, o Alvaro defendeu.